Dicas de presentes pra você fazer em casa para o dia dos namorados gastando um pouco ou quase nada e vale pra ele ou pra ela. Ei amiga, eu sei que tá na crise, todo mundo quer presentear a pessoa amada, mas tem um orçamento que é um pouco reduzido e por isso nesse vídeo aqui eu vou lhe dar algumas sugestões pra você fazer em casa com coisas que você já tem ou que é super baratinho pra você fazer alguns presentes que o seu namorado ou namorada vai amar com toda certeza e o seu bolso também vai amar esse presente. Ah minha nega, eu sei que você namorando ou não namorando, você ama ganhar um presente, né? Então nesse vídeo aqui eu separei um kit pra você, então vê até o final pra saber como participar e poder levar pra casa um kit incrível. A minha primeira sugestão é a caixa dos sentidos. Nessa caixa você vai colocar coisas dos 5 sentidos que nós temos, mas que tenham a ver com a sua história, com o seu relacionamento, o que vai tornar o presente muito mais especial com coisas que você já tem em casa. Vamos lá, na parte da caixa eu vou lhe dar algumas opções. Você pode pegar uma caixa de sapato e forrar com papel de presente do jeito que você quiser ou comprar essas caixinhas de MDF que vende na Levisque, ó, fica até o selo deles aqui e pintar do jeito que você quiser. Ela tem um fecho aqui e a pessoa pode usar depois a mesma caixa pra o que ela quiser. Ou, como eu vou fazer, eu peguei uma caixa de presente que já tinha aqui em casa, então eu não precisei comprar e eu vou usar ela mesma pra fazer a minha caixa dos sentidos. Coloquei esse papel aqui dentro só pra não ficar o fundo cru da caixa e também já era um papel que eu tinha aqui em casa. Pode ser qualquer papel que você tiver. Caixa resolvida, vamos aos sentidos. Primeiro sentido será o paladar. Então coloque coisas que seu namorado ou namorada gosta. Pode ser balas, pode ser você fazer um jantar romântico na casa de vocês ou pode ser uma caixa de bis, mas vamos dar um toque especial e romântico a essa caixa. Na parte da visão, eu amo fazer porta-retratos ou tirar foto Polaroid, mas esse tipo de câmera, além de ser um pouco mais caro, não dá pra mandar a foto pra cá pra imprimir. Então dá aquela velha engobiada de você fazer a moldura Polaroid nos sites online. Eu vou deixar o link aqui na caixa de informações pra vocês, aqui embaixo, só clicar em ver mais. E o link desse site vai estar disponível pra vocês. É só fazer a montagem e imprimir a foto no papel ofício normalmente. E aí daqui você vai recortar. Mas, como eu quero uma coisa pra durar mais tempo, eu comprei esse papel fotográfico mate, que é papel de revelar foto e imprime na impressora normalmente. Então aí vai do seu bolso e gosto também. Eu vou deixar o molde dessa caixinha aqui na caixa de informações pra vocês. É só clicar aí embaixo do vídeo em ver mais. No sentido do olfato, você pode botar um pouquinho do seu perfume dentro da caixa ou espreiar no presente mesmo pra quando ele abrir sentir o seu cheiro. ou você pode dar o perfume que ele mais gosta ou uma mostrinha, caso você não possa comprar o perfume em si. Mais uma opção também que eu já fiz é ir na caixa de essências e comprar um cheirinho que ele goste. Ou de um perfume que ele já gosta ou um cheirinho de carro, como por exemplo, cheiro de café, cheiro de alfazema, algum cheiro que ele goste. No sentido do tato, eu sugiro hidratante. Tanto corporal, facial ou de mãos. Aí vai do seu gosto também. E por último, mas não menos importante, eu fiz uma seleção de músicas e coloquei nesse pendrive pra o sentido da audição. Lembrando que esse kit, ele tanto pode ser o presente em si ou ele pode ser uma parte do presente pra complementar esse kit pra pessoa amada. Isso fica ao seu critério e o que tem a ver com o relacionamento de vocês. O presente tá pronto, agora é só correr pra pessoa amada. Se a pessoa que você ama gosta de livros, eu vou lhe indicar três opções. O ano que eu disse sim, Como Dançar, Ficar ao Sol e Ser a Sua Própria Pessoa, de Shannon Rhymes. Poliana, de Eleonor. E se ela for blogueira, o livro Estúpida Eu, da Camila Coutinho. É excelente. E a minha segunda sugestão de presentes. É um kit de produtos capilares. Tanto pra ele, quanto pra ela. Então você pode botar numa caixa de presente, num papel celofone, embrulhar de uma forma que seu amor goste de receber. E se você viu esse vídeo até aqui, é porque você também quer receber um kit capilar, não é mesmo? Bistrato, que é parceira aqui do canal, disponibilizou um kit pra vocês. E pra você poder participar e ganhar um desses kits, basta comentar aqui, agora, qual dos dois kits você gostaria de ganhar e por quê. Não esquece que tem que ser inscrito no canal, porque é um prêmio, um presente, pra quem já faz parte aqui do canal. E eu vou escolher um de vocês antes do dia 12. Não esqueça de compartilhar esse vídeo pra suas amigas, que também não sabem o que dá de presente pros namorados, nesse dia 12. Ou você pode mandar esse vídeo pro seu crush, como indireta, que com certeza ele vai entender o recado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau. Ah, e na próxima semana, teremos vídeos de cabelo, make e look pros desnamorados. Não perca. Pra poder cuidar da sua própria beleza... Não. Cata... Cata. Entre você e o seu cônjuge... Passa... O que vai fazer...